No estado do Paraná, a Prefeitura de Ponta Grossa anuncia a abertura das inscrições de um novo concurso público. As inscrições podem ser realizadas por meio do site da FAL Concursos, no período do dia 14 de outubro de 2022 até 13 de novembro de 2022. Este concurso público terá validade de dois anos. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição. Para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso.